Na palestra sobre o empreendedorismo na enfermagem, nós trouxemos a importância do enfermeiro olhar para as inúmeras oportunidades que surgem, que são reais ao longo da experiência do paciente cirúrgico. Não são momentos muito preciosos que nós consideramos pontos de contato, em que a partir das necessidades dos pacientes, nós, equipe de enfermagem, junto com todos os outros profissionais, podemos oferecer uma experiência significativa atendendo as necessidades dos pacientes ao longo de toda essa experiência. Mas o enfoque que foi dado foi que não podemos nos restringir a um determinado momento, mas sim olhar para toda a jornada do paciente, toda uma experiência que vem muito antes até dele vir para o hospital, que envolve o pré-diagnóstico, o diagnóstico, o tratamento, que é cirúrgico, como o pós-tratamento, e até mesmo depois da cura ou da resolução do problema, porque toda essa experiência, toda essa jornada, são oportunidades para que a gente possa melhorar aquilo que nós fazemos todos os dias, o tempo todo, que é cuidar das pessoas, em especial daquelas pessoas que submetem às cirurgias, que fazem cirurgias. Então, foi nesse sentido, essa visão ampliada, que são competências para inovar aquilo que nós fazemos, porque o empreendedorismo e a inovação estão em todos os lugares que a enfermagem atua, que a equipe de enfermagem atua, em todos os lugares onde a gente produz aquilo que vai promover a saúde, o bem-estar, a cura e a recuperação dos pacientes. Legenda Adriana Zanotto